Encontre o Emoji em 20 Segundos Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, na brincadeira de hoje você terá que tentar encontrar o emoji que for solicitado. Preste atenção para não embaralhar os seus olhos e nem a sua mente. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo para a galera que adora jogos e enigmas. Agora sim, vamos começar! Nível Fácil Encontre 3 animais Nível Fácil Qual emoji não pertence ao conjunto? Quantas meninas há aqui? A CIDADE NO BRASIL Nível médio Encontre o animal Nível médio Encontre as letras diferentes Nível médio Encontre os homens Nível médio Nível difícil Encontre o emoji diferente Nível médio Encontre os emojis diferentes Nível médio Encontre os números diferentes Encontre os números diferentes Encontre o emoji diferente Encontre o emoji Encontre o emoji E então galera, acertaram quantos? Me conte nos comentários E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigado a você que curte e acompanha o canal Se você gostou do vídeo de hoje, compartilhe no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar Para que ele também possa se divertir Beijos galera, e até o próximo vídeo